Ainda mais. Ei, mya! Onde está o Shugenta? Lem, não me frazu, de repente ele? Você não está против e pronto? O Shugenta? Ele está no seu sozre, tá? É... nos Jiménez... 10w? O Poço da noite... Isso... Isso? Quero... Quero ajudar... Ei, veja essa garota Tchau Tchau Tem um lugar que eu vou para a frente O que? Então, depois Ei, né? Joi, eu pedi E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Ok, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem o caminho para passar aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem que passar aqui. Não tem o sentido nenhum. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, do que é isso? Oh! Hum... 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 Se eu for no caminho, você pode continuar. O que é isso? 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 Está com o outro lado. É o outro lado. Qual é a chave? Vamos lá. Esse desenho é que o Ren disse que disse... Hum? Isto é... Parece que o chão foi enviado para o chão. Parece que tem algo significado com esse desenho. O outro desenho é... Onde está o chão? Tem alguma relação com o chão? Como é? Você viu algo? Ei! O que é isso? Hum? O chão é... O chão. O chão é o chão. O chão é o chão. Veja. Ei! O chão é quebrado. O chão? O chão é quebrado? Bem... Eu vou procurar bem. Não... Tem alguma coisa? Qual é o chão? Não mas tudo aquilo está aqui. Bom... Isto é este... Os Estados Unidos são... Vamos lá. Há algo que tem que ser usado. Hum? O que é esse vestido? O que é? O que é? Eu acho que é o bote que me enviou o bote que me enviou. É o bote que me enviou. É o bote que me enviou. Vou pegar. O que é isso? A仏像, não é? O cara está abrindo. Eu acho que tem alguma coisa. Isso é o que eu recebi do Chão. Ok. Ok... A chave foi fechada. Vou colocar mais três vezes. Esse é o que está na tela do 8.8. Ok, já entrou. Eu já estava com essa chave. Mais dois... Isso é... O que está dentro do tubo. Ok. A chave foi feita. Mais um. É um pedaço. Esse pedaço está na porta do seu lado. Bem... Eu tenho que estar com esse pedaço. Uau, uau. O que é isso? O que é isso? Você é o Shugenta. Você é? Eu sou o Hadzuki Ryo. Eu sou o Hadzuki Ryo. Ou seja, você é o Iwa-o-kun? Vamos, o Shugenta! Hahahaha! Muito obrigado. Por causa de vocês, o Shugenta, eu encontrei o Shugenta. O que é isso? Hahahaha! Muito obrigado. O que é isso? 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 Eu já encontrei. O que é isso? O que é isso? É isso. Ei, não me engança. Não! Não, não. O que é isso? O que é isso? E eu sou o Gêa. E eu sou o Gêa. Cão o Gêa. É isso? Tchau, tchau. Olha só. O que é isso? O que é isso? O que é isso?